Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas especificações do iPhone 7 Plus Vai ser um vídeo de unboxing, então eu vou abrir o produto com vocês e mostrar as diferenças dele Pro 6, pro 7, enfim, quais são as novidades desse aparelho Tô aqui com o dourado, eu sei que eu sou ele, consumo de muita gente E realmente ele é lindo, tem uma qualidade ótima E pra quem quer adquirir, eu acho bom você ter em uma loja de confiança E que tem um preço legal, né? A Nottec é uma loja online que vocês podem comprar do conforto da sua casa Eu indico muito a loja, mas enfim, esse vídeo é pra mostrar o aparelho Então se você quer saber mais, vem comigo, vamos abrir essa caixinha Então pessoal, temos um plástico fininho em volta Que tem como se fosse uma língua pra abrir na parte de trás da caixa Ele é autocolante quando você puxa todas as partes e descola De cara da caixa está estampada em alto relevo a parte traseira do aparelho Que já mostra a nova câmera e flash A caixa é toda escrita em dourado, pois isso acompanha a cor do celular Atrás temos algumas especificações, 128GB e tal Ao abrir, a primeira coisa que encontramos é o envelope E tem um cartão de boas-vindas, outro com algumas especificações E os tradicionais adesivos da Apple E aí já temos o celular Na frente ele é bem semelhante ao último modelo O que mudam são características mais técnicas dos materiais e botões Se formos comparar com o 5S, o tamanho mudou bastante Aí tem a língua também pra retirar o aparelho da caixa Atrás, além das mudanças já ditas Vimos que aqueles detalhes brancos que antes eram no meio, no iPhone 6, lembram? Elas estão nas extremidades É isso que mudou E aí já temos os acessórios O clássico carregador Os novos fones de ouvido Com seu adaptador Isso é devido a falta de entrada para o modelo antigo Essa é uma grande novidade do iPhone 7 E embaixo temos o cabo de dados Que esse é imutável também, né? O que mais me animou desse celular É a qualidade da câmera Pois ela é dupla E o zoom x 10 foi anunciado para esse modelo Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo A novidade aqui no canal Mas foi muito divertido gravar Não esqueçam de deixar o seu joinha E de se inscrever no canal Beijinhos, bye!